Olha, a gente tá precisando de cadeira, de um banheiro, a gente tá precisando de uma escola Tá precisando de carteira, a gente nem sequer a escola a gente tem, a gente tá morando um casebre, podemos te dizer A gente tá fora do dia da situação dessa cadeira Essas carteiras aqui, olha, eu mesmo já juntei e tive que visitar, é com os cadernos na mão Quem foi o cara da cadeira, quem foi? Foi o Edgar, ele quebrou a boca, tava botando um monte de sangue Como que foi? O cara da cadeira, aqui não tem que botar a cadeira Aqui também, eu tô precisando de água, aqui não tem filtro O que tinha pra eles quebraram, nem banheiro a gente tem Não tem onde colocar livro, não tem a merenda, quem tá precisando Aqui nem sequer não tem nem a coisa que vai me dar a cozinha Olha, a gente não tem, olha, não tem banheiro, não tem carteira, não tem água Por que fora a gente tem mais coisas? Só que nem se deveria chamar de escola A gente estuda, a gente tá estudando aqui na igreja A gente, a gente quer escola, a igreja é importante, mas mais escola também é A gente tá precisando de uma escola, que a gente estudava ali, mas nem sequer mais lá a gente estudava dentro Era usado, era de depósito, de nada, eles botavam tudo que era, areia, tudo Era me ajudar, vocês falam, que aqui não pode botar nenhuma cadeira, se quer, se as crianças caem Olha, a gente nem tem um banheiro, não tem como já que traz a igreja Não tem nada, não tem nem merenda, nem sequer um lugar Nem merenda, não tem nada